Olá pessoal, eu sou a Kika e bem-vindos a BlizzCon! Essa parte aqui, agora vocês podem ver que é da nova expansão do World of Warcraft, Warlords of Draenor, espero que eu tenha falado certo, mas quando a gente chegou aqui na BlizzCon, antes deles anunciarem a nova expansão, essa área estava toda com um fundo de tela que não dizia o que era e tudo coberto, e aí assim que saiu no palco principal o anúncio da nova expansão, eles liberaram tudo e aí tudo apareceu e isso foi bem legal, porque eles deixaram tudo muito bem sincronizado e organizado para as pessoas só saberem o que era e não era certa. Bom gente, essa aqui é a lojinha ou lojona da BlizzCon com várias coisas legais para os nerds ficarem loucos e gastarem todo o dinheiro da conta bancária, que vai ser o meu caso, eu acho que eu vou gastar muito dinheiro aqui. Aqui tem uma exposição dos itens que estão à venda, câmera man. E aí A CIDADE NO BRASIL E aqui é a parte para jogar a nova expansão do Diablo, Diablo 3, Reapers of Souls. E uma coisa muito legal é que eles criaram um modo novo de jogo, que é o Adventure Mode, que é como se todo o mundo do Diablo, todas as fases, todos os atos, fossem todos abertos para você escolher para onde você quer ir. Então você não tem que seguir mais uma história linear, se você não quiser, você pode pular direto para a parte que você quer jogar. Obviamente ainda tem a parte da história e tudo como sempre foi. Então aqui você pode jogar esse modo, que eu achei bem interessante para você não ficar entediado, ter que jogar sempre a mesma coisa para poder subir de nível com o seu personagem. E aqui são as máquinas para o pessoal jogar. Eu ainda não joguei, mas vou jogar com certeza e é para jogar com um novo personagem, que é o Crusader em inglês e em português, eu acho que é Cruzador. O que é o Crusader em inglês? Para a alegria de todo mundo que veio aqui na BlizzCon, tem o Heroes of the Storm disponível para jogar. Eu ainda não joguei, mas vou jogar com certeza, né, que eu tenho que ficar o dia inteiro aqui na fila, porque com certeza o jogo é muito bom e eu vou depois me juntar a essa galera da fila também. Tchau! Tchau! A CIDADE NO BRASIL Essa parte aqui é o World of VoiceOver, que pelo que eu li ali nas instruções, você pode se juntar com quatro pessoas e ir pra dentro de um estúdio de dublagem que tem aqui, pra você poder dublar uma das cinematics da Blizzard, ver como fica se você tem talento para a coisa. A CIDADE NO BRASIL O PS4 é o novo ato, são 20 minutos de demo que você pode jogar da nova expansão. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então, por exemplo, eles apresentaram a Cinematic do Diablo 3, do Reapers of Souls, e toda a equipe que trabalhou nessa Cinematic veio contar como foi o processo de desenvolvimento dela, mostrou que eles fazem fotos, eles ficam atuando eles mesmos pra ver como vão ser as ações dos personagens, mostraram muita coisa. É uma coisa muito interessante que eu não teria a chance de ver em nenhum outro lugar esse tipo de explicação direta de quem botou a mão na massa, de quem fez. Isso eu tô achando uma das coisas mais interessantes aqui da Blizzard, que é ter essa oportunidade de ter um contato direto com quem trabalha mesmo na raiz da coisa. A CIDADE NO BRASIL E aqui, como o nome diz, é o palco dos artistas. Eu ainda não tive chance de ver nada específico aqui, porque eu tava pros outros palcos da BlizzCon, mas eu vi de relance alguns artistas da Blizzard desenhando coisas ao vivo pro pessoal, no computador, mostrando como eles fazem a arte. E é bem legal pra você saber um pouco mais dessa criação dos jogos da Blizzard. Ah, infelizmente a BlizzCon já terminou, foram dois dias de evento incríveis. Quando a gente tá fazendo coisa que a gente gosta, aparentemente o tempo passa muito rápido, mas é um evento muito legal, muito melhor do que eu esperava. Ele é imperdível, quem tiver a chance de vir, vem. Aí eu já vou guardar dinheiro pra vir ano que vem. E é isso aí. Valeu por essa plateia linda que está aqui me vendo. Obrigada, de coração. Ah, mas não é só porque a BlizzCon acabou que não vai ter mais nenhum conteúdo da feira. Fiquem ligados no meu canal, que eu vou postar conteúdo sobre Heroes of the Storm e a nova expansão do Diablo 3. E se você quiser dar uma olhada nos meus outros vídeos relacionados aos jogos da Blizzard, é só clicar no link que está aparecendo aqui na tela. Muito obrigada e até a próxima.